Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal sobre o humano dentro do crime, sobre o crime e o comportamento humano, que é tão importante para não sermos uma próxima vítima de algo que, às vezes, está tão perto. Se puder, seja mesmo. Se não der, está tudo certo. Deixe que venha comigo até o final dessa entrevista, desse bate-papo, desse nosso segundo encontro. Mulher do Carmo, prazer ter você de volta aqui. Igualmente, Beto. Obrigada. Eu gostei muito do teu trabalho com relação às vítimas, o quanto você traz isso, e quanto isso ajuda, inclusive, a jogar um holofote em cima de muitos crimes, como é o caso do João de Deus. É o João do demônio, mas ele se... De onde veio esse nome, João de Deus? Você sabe quem deu? Foi ele que se deu? Deve ter sido, não é? Ele que se deu. Narcisistão, não é? Muito, não é? Muito, Beto. Mesmo aqui, eu fico pensando. Uma pessoa falar, Beto, agora, Beto, você é... Eu não vou nunca me auto-intitular Beto de Deus. É uma coisa muito doida, não é? Porque é você se colocar muito acima de tudo. Me conta como é que esse caso do João de Deus entrou na tua história, como que você entrou na história da... Que é um dos crimes mais nojentos, acho que do mundo, da história do homem, assim. Ah, com certeza. Olha, Beto, em... Meados, segunda semana, terceira semana, de agosto de 2018, do nada. Eu sempre disse isso. Porque, normalmente, quando uma vítima nos procura, ela é prima da prima da prima da vítima. E, nesse caso, não. A vítima procurou. Ela relata uns abusos que sofreu, muito amedrontada, que ela seria vítima de João de Deus. Aquilo me deixou, assim, profundamente chocada. Até porque não sou espírita, mas acho que todo brasileiro tem um pouquinho o pé. Sim, a gente sempre gosta de conversar com os espíritos. Espíritos, não é? E João de Deus era um nome. Sim, meu Deus. Você podia ser ou não espírita, mas você respeitava. Era como se você, ser ou não, você respeita aquele líder religioso. Ele era um líder religioso muito importante. É, e uma pessoa com uma grande repercussão do trabalho dele no Mundial. E foram duas vítimas em 15 dias. Do nada. Uma não conhecida. 2018, agosto de 2018. Depois eu vou descobrir que entre agosto de 2018, até o escândalo estourar... Que foi em agosto de 2021? Que foi em dezembro de 2018. Ah, é verdade. Foi. Nossa, foi em 2018 já. E aí, assim, à medida em que as vítimas começaram a procurar, e elas começaram a dar contatos, etc., eu começo a pesquisar, e era assim, era muito forte o relato delas. Elas eram o mesmo tipo de relato, ou eram crimes diferentes? Não. Uma, ela foi funcionária da casa, 20 anos. Ela foi ameaçada e estuprada todos esses anos. Então, ela tinha muita consistência com o que ela falava. Sabe? Assim... Sempre só por ele. Sempre só por ele. Havia outras pessoas que também faziam vítimas sexuais, inclusive crianças, ligadas a ele. E aí, Beto, aquela coisa, o vício do cachimbo. E eu dizia, gente, é impossível, mesmo esse homem sendo tão poderoso. Desculpa. Você falou vício? Vício do cachimbo, não é? Ah, tá. Vício de professor. Eu fiquei assim, gente, é impossível. Que do nada, Beto, do que as vítimas que não se conheciam de João Teixeira de Farias, me procurassem, e com histórias muito graves. Histórias com uma profundidade, com detalhamento, com pessoas. Com provas? Com provas. Que tipo de prova? Elas tinham vídeo, áudio? Não, nenhuma tinha vídeo, nem nada, até porque não entraria. Não, sem dúvida. Mas, assim, elas vão citando pessoas que eu vou procurando, que elas tenham contato, mas que eu não digo quem está me contando. e essas pessoas vão puxando outras meadas. E aí eu fiquei assim, gente, é impossível. Porque aquela história, o que me ia contar? O cara é um criminoso ligado a todos os tipos de crimes que você pode imaginar. Estuprador, pedófilo. E ligado também a pessoas muito poderosas. e eu dizia assim, gente, ele é descrito como matador, como estuprador, como pedófilo. Essas primeiras vítimas chegaram dizendo dos abusos sexuais. Sim. Você ainda nem fazia ideia da quantidade de gavetas de crime que ele tinha. foi assustador. Tudo isso foi assustador até me... Tanto que várias vezes eu tentei sair. E aí eu dizia assim, não, peraí. É impossível. Eu sei que, se eu for para a internet, eu não vou achar nenhuma matéria sobre os crimes do João. mas nos dias de hoje, mesmo em 2018, é impossível que uma pessoa passe, ok? Tem a projeção que ele teve e nada foi escrito sobre ele. Não pode. E aí baixou de novo a orientadora, né? Eu vou achar isso. É impossível. Vou achar. E comecei. Beto, eu li todas as matérias sobre o João e os comentários. Eram anos de comentários. E qual não foi a minha surpresa, uns dois meses já no meio, conversando com pessoas, tudo isso, quando eu descubro que todos os crimes, o assassinato, e a gente pode depois detalhar cada um, o assassinato do considerado delegado Borjão no pátio da casa do Inácio, do Mário Reis, sócio do João também, que era o marido da dona Aparecida, que é quem inventou a sopa, e do próprio sobrinho do Mário Reis. Como era a sala, os estupros, o perfil, tudo estava nas redes sociais. As pessoas contando. Há um artigo de 2008, da Galileu, até fiquei de mandar o link, e aí, lá em 2009, as pessoas falando dos milagres do João, entra um anônimo e começa a... Não, o cara é santo. Já foi na salinha dele e ele começa a descrever, porque há dois cenários. Esse perfil anônimo. É, esse perfil anônimo. Primeiro ele fala, porque o João, primeiramente, a sala dele, realmente, antigamente, não tinha uma porta direta, tinha o banheiro, havia colchão, como se tivesse uma porta, assim, ali fosse o banheiro e tinha colchão. E o cara vai descrevendo, Beto, ele vai descrevendo, ele vai descrevendo, e todo mundo abatendo nele, a não sei o que, a falar dos milagres, aí ele diz, não, o João é tão santo que ele matou o delegado Borreão, matou o sócio dele, Mário Reis, e matou o próprio subinho do Batam. E que anos isso? Esses assassinais são de quando? Ah, lá, o primeiro crime do João, que é retomado após o escândalo, e a primeira vítima que se tem, é de 1973. Que é um desses que você listou? Não, que é anterior a isso, que é a menina que ia casar, que ele estupra embaixo da ponte, e que ele bate com a pedra na cabeça, ela não morre, ele dá tiros, aquela coisa toda. E esse crime foi investigado e foi apontado ele como o autor? Não, quando esse crime vem a público, porque já tinha prescrito, porque ele nega que ele... Ele nega tudo, não é? Não, ele nega tudo. Antecipando já a resposta dele, ele fala que nunca fez nada. Ele nega tudo, e nega, inclusive, o advogado dele, nega que ele conhecesse, inclusive, aquele terreno, só que ele levou muito azar, porque aquele terreno... Aquele terreno que é onde essa moça morreu. Só que aquele terreno era do sobrinho dele, o Urubatá. Que também vai ser uma vítima dele. Que vai ser uma vítima dele. Quer dizer, que vai morrer quando o avião do João que ele está cai. Mas aí aprovar. Que é um dado interessante, Beto, que é assim, todos os crimes do João, principalmente os mais pesados, o João entra, é muito interessante, porque interessante para não dizer desesperador. O João entra como suspeito e, no final do processo, ele sai como assistente de acusação. Nossa, já. Entendeu? Então, é... Aliás, o escândalo do João vem a público em dezembro de 2018. Em janeiro de 2019, eu fui avisada. Eu não precisava mais ficar me incomodando, porque eles não iam mais conseguir salvar o João dos crimes sexuais. Você foi avisada como assim? É, eu fui avisada assim, para de ficar fazendo live, espernear, e querer que tudo seja investigado, porque não vai. O João vai para casa. Vai morrer por aí. Foi um aviso para você, tipo, para, você vai se dar mal, ou para, porque não vai adiantar mais nada? Não, para, que não vai adiantar mais nada. O para, que você vai me dar mal, não se deram o trabalho de me ligar, eles mandaram e-mail para mim e para os meus advogados. Falando o quê? Ao filho do meu advogado, que ele me entregasse, porque a juíza tinha marcado um dia de audiência abadiânia para mim, que me entregasse na BR, pegasse 4 milhões e fosse embora. Caso contrário, se ele não me entregasse, o pai dele seria assassinado. E, para mim, eles mandaram e-mail dizendo o que eles iam fazer comigo. cortar, picar, etc. E você foi para a polícia com esses e-mails? Porque, quer dizer, você estava virando já uma nova vítima de tudo isso. Sim. Bom, eu acordei com o meu advogado, o pai, me ligando, perguntando se eu podia abrir meu e-mail, se tinha algum e-mail estranho. A gente tem. Ele lê para mim. Eu li e tomei um susto, não é, Beto? Como é que o senhor sabia que estava aqueles? Recebemos um parecido. Isso. Tal, tal. E disse agora, disse agora, não vamos nem brigar aqui, nós vamos para a OEA. E descobriram quem era? Não. Foi feita a investigação? Bom, Beto, eu fui para a polícia, eu fui para a polícia federal, a OEA cobrou do Brasil que estava fazendo para me manter viva. Eu entro para o programa de proteção a ativistas em direitos humanos, e tal, mas... Não chegaram... Porque, quer dizer o seguinte, além do João fazer tudo isso, ele tem uma rede de proteção para ele, é isso? Sim, sim. Sim. E aí vamos voltar lá, então. Então, em 2018, em agosto, chegam duas vítimas. Chegam duas vítimas. Você pega e fala, espera um pouco, esse é um tipo de caso que ele não teria feito, não é o começo. Sim, sim. Você vai para a internet e descobre esse anônimo trazendo esses elementos, inclusive apontando quais eram as vítimas já do João, mas vítimas de assassinato, no caso. Sim. Que seria o sobrinho, o sócio... E um delegado. E um delegado. É, que na realidade não era delegado, mas agia como tal, porque a Badiana não tinha. Eu começo a me movimentar e descubro que, na realidade, o que aconteceu? Um cara querendo, porque esse é outro lado cruel, não é? Disso. Um cara querendo aparecer, ele tinha lido a postagem da Zahira, porque a Zahira faz uma postagem anterior colocando o caso dela. Zahira é uma das vítimas. A Zahira é que vai aparecer, é a vítima, para não mostrar as vítimas brasileiras, é a que mostra a cara, que é a holandesa. Entendi. Aquela da Holanda. Da Holanda. E aí... Que foi fazer um boletim e teve que sair corrida do Brasil. Isso. Há várias tiveram que sair corrida do Brasil e de lá. Bom, o que aconteceu? O cara leu... Deixa eu só arrumar aqui. Ah, desculpa, é que eu fico... O cara leu... Só puxar o microfone para você. Viu uma movimentação e pensou, é aqui que eu vou pegar o gancho. Ele liga para a Badiana, para a casa... A única verdade que o João disse em todos esses anos, desde que o escândalo, é que desde o começo ele dizia, eu não sei, eu não sei de nada, eu não fiz nada, porque eu sei que um cara ligou ameaçando. Esse cara. ele liga para a Badiana e liga para todas as pousadas. E aquilo começa um disse-me-disse. Ele liga para... Quem é esse cara? Desculpa, me perdi aqui. Ele é um ativista, ele é um brasileiro que não mora mais no Brasil, se diz ativista. E ele diz, ele liga dizendo, eu vou me vingar de ti, eu sei o que tu fez. Só que o que acontece? Isso deu tempo para que as pessoas se preparassem. que o João se preparasse para que donas de pousada dessem mais um golpe. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Começou um buchicho, o João e sua equipe se alertaram que a coisa tinha vazado. Então, vítimas procuraram a Sabrina Bittencourt, que naquele momento estava em alta, porque ela tinha denunciado o Prembaba. Tinha denunciado o João. Não, ela tinha denunciado, a Sabrina cria o COAMI, que é o combate ao abuso no meio espiritual. E tinha sido capa de revista, de isto é, eu não sei qual era, como como ativista que denunciou o Prembaba, que era um líder espiritual dos ricos e famosos. Não no Brasil, isso. não, ela é brasileira, mas ela... Mas esse... Como é que ela diz? Prembaba? Sim. Ele é fora do... Ele é de onde? Não, ele é brasileiro? Daqui era um guru que pregava abstinência sexual e barará, e um monte, inclusive, de artistas seguiam ele. Nossa, esse daí eu acho... É, Prembaba, até que ele foi desmascarado e foi colocado para ele que enquanto os maridos atendiam a ele sob a não-abstinência, ele acabava se relacionando... Ele usava as mulheres. A abstinência dos outros não-minha. Isso, exatamente. Bom, então o que aconteceu? Quando esse brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos, fez essa palhaçada, que eu considero uma palhaçada, isso permitiu que corresse ali no meio e a gente sabe, porque depois eu vou trabalhar com a Sabrina, nesse caso do João. Então, vítimas que confiavam no trabalho da Sabrina foram para a Sabrina. Pessoas que confiavam no delegado branco, que é quem vai prender João de Deus, procuraram o delegado. E pessoas que confiavam no trabalho do Vítimas Unidas me procuraram. Por isso que rapidamente, em duas semanas, do nada... Você tinha três centros para onde as vítimas podiam procurar. Isso, a priori, eu não sabia disso, Beto. Mas foi uma coisa assim, chega em 2018, em agosto de 2018, duas vítimas procuram, e outras começam a procurar a Sabrina, e outras começam a procurar o delegado. Por que nesse momento? Porque o cara ligou para a Badiânia. por conta desse, do cara falando assim, eu vou acabar com você. Por causa da postagem da CR. Esse cara que ele faz. Esse cara ligou para a casa do Inácio e esse cara ligou para pousadas. Como é que eu sei disso? Porque aconteciam várias coisas, porque quando um negócio estoura, Beto, assim, quando eu vou caminhando, eu descubro que o delegado branco, delegado, lá de... estava investigando o caso João. Tive acesso a ele, conversei com ele, trocamos, dentro do trabalho dele, uma vítima, lá uma terceira, quarta, quinta vítima, que o negócio foi crescendo. Que aí eu fui procurando, 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 e muitas nessas matérias, aí eu descubro, através de uma vítima, por exemplo, que havia um americano que vem para a Abadiânia, que tinha ela, esclerose lateral amiotrófica, mas ele ficou tanto tempo em Abadiânia, que ele começava a avisar as próprias vítimas. Não vai na sala do João. Aí eu disse, pera, aí eu perguntava para alguém, mas esse cara, não, esse cara voltou para os Estados Unidos para morrer, aí eu vou atrás do cara, que eu sei o nome do cara. Aí eu descubro que o último desejo dele foi que criassem um memorial chamado Stop John of Good. Parem, João de Deus. John of Good, ou seja, João de Deus. Parem, João de Deus. E lá ele vai contando. E assim, eu fui pesquisando, pesquisando, aquilo que eu fiz com meus alunos como orientadora, eu fui fazendo. Ou seja, é um caso que ele começa gigante, sem ninguém saber o tamanho dele, mas que tem que buscar, e que tem que ter coragem de enfrentar o João de Deus. E assim, Beto, era tão assustador. Aí eu chego na Sabrina, o negócio era tão assustador que houve momentos, assim, no meu apartamento, ele tem uma sacada que é para a praia, né? Teve um dia que eu conversei com uma vítima, 12 horas. Foi um pedido da Sabrina, porque a vítima dizia que ia se matar. Quando eu vi tudo, porque assim, eu já tinha muita coisa. Só que, como essa também, ficou 20 anos lá, ela deu uma linearidade, ela me deu uma compreensão, porque eu não entendia se... Por exemplo, vou te usar como exemplo, o Beto também tem um programa, o Beto se aproximou do João, daqui a pouco o Beto também está matando gente, como assim? era um negócio. Aí teve um... Esse dia, eu vi o dia amanhecer e pensei assim, gente, das duas, uma. Ou eu pego o meu carro, vou para a clínica do meu psiquiatra e mando avisar assim, avisa que a Maria do Carmo se internou, pega a chave do carro, me internei, entendeu? Porque eu criei um mundo paralelo. E esse mundo paralelo tinha bandido, tinha político, tinha mala de dinheiro, era um negócio tão grande, era assustador, Beto. Essa vítima ficou 20 anos com ele, ou seja, essa vítima tinha 20 anos de conhecimento. Sim, e próximo, muito próximo. E do crescimento dele como João de Deus e como um... Como estuprador, como matador, como cara que era, que estava em Miami, por exemplo, com um amigo, quando sai a ordem de prisão do amigo, que não é ninguém mais, ninguém menos, que o ex-dono da Parmalat, ou da Daslu, era muita coisa, Beto. Entendeu? E aí, eu tinha uma amiga da imprensa que estava me acompanhando, inclusive no sentido de, cara, como é que você vai dar conta disso? E ela tinha me disse, cara, por que você não conversa? Aquelas alturas já tinham saído, já tinha vindo a público escândalo, e aí registra-se. Durante esse processo, Beto, a gente tomou muito cuidado. primeiro porque nós tínhamos claro que a gente não está, por mais que tenha sido forte denunciar, por exemplo, Roger Abdelmacy, lidar com o caso Bernardo, com vários casos, mas, dessa vez, era assim, ou, e eu sempre disse isso para as vítimas, que no que dependesse de mim, João de Deus, não tinha a chance dele sair vivo, João de Deus. João Teixeira de Farias não garantia nada, mas esse mito precisava morrer. Por quê? Porque eram muitos corpos sendo desenterrados, era muita autoridade, era muito político, era meio assim, tudo ou nada, ou eles, ou nós. eram muito delegados, sabe? Mas, quando você vai descobrindo, além de 2018, por exemplo, tinha um boletim de orgâncias já de 2008? Ah, tinham vários, mas tinha o de 2008, que é da vítima, que ela é estuprada na frente do pai, a Camila. Eu posso dizer? Sim, não, isso aí está em todos lugares, e o que mais me impressionou nesse foi o despacho da juíza. Sim, da juíza Rosângela. Uma juíza, uma mulher. Juíza Rosângela, ficou 17 anos em Abadiânia, só saiu, depois de mandar o João para casa. É porque eu vi que ela praticamente culpou a vítima. É, ela reconhece que houve... Um estupro. Que houve... Não um estupro. Não, é que houve um ato libidinoso. Que é muito... Assim... Sim, mas que ela poderia, apesar de estar com síndrome do pânico, ela poderia ter pedido ajuda, principalmente porque o pai estava... Só que assim, de novo, eu mandei para ti, Beto, até para me proteger, eu mandei para ti uma das condenações onde o João pega cinquenta e poucos anos de cadeia, são dez vítimas. Eu vi, até porque a minha vida é o antes do João, Teixeira de Farias e depois, em todos os sentidos. Sentido de... Eu não posso mais estar em nenhum lugar. Se esse programa fosse o seu vivo, eu não podia estar aqui. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu tomo muito cuidado. Nesse especificamente, eu te mandei, apesar do João já estar com quase quinhentos anos... de condenação. De condenação. Por quê? E estar em casa, em sua mansão. Porque, nesse especificamente, uma das vítimas... Porque eu assisti todo, assisti duas vezes, a entrevista que o promotor Luciano te deu, que o delegado te deu, não há nada do João, ou que eu não tenha participado e contribuído, ou que eu... Isso inclui o livro do Chico Felice, que adoro ele, diria, de passagem, é um fofo, ele fez um trabalho maravilhoso, tanto escrevendo o livro à casa, no caso do João, quanto da Cris Fibbi, etc. Porque é interessante que é assim, se você pegar todas as entrevistas com o histórico escândalo, aquele primeiro ano, vamos dizer assim, porque estava muito em alta, em nenhum momento eu pedi que fosse divulgado, por exemplo, que no dia que voltou o recesso do Natal e Ano Novo, em 2019, eu e Sabrina Bittencourt fomos as primeiras pessoas a ser ouvidas pela Força de Tarefa em Goiás. Eu não pedi. Naquele momento, quando vem o caso João de Deus, eu sou a única que moro no Brasil. Havana está em Portugal, Sabrina está fora. E a gente sabia que não estava. E é interessante nessa condenação, porque a vítima, ela vem do Rio Grande do Sul e ela deixa claro que ela foi alertada. E ela bota lá o nome da pessoa. Licença, vou até tomar um pouquinho de água. Tome, a água está aí para isso, para ser tomada. E não é nenhum segredo que o João, ele aparece, inclusive, na minissérie da Netflix, dizendo isso. Antes do escândalo do Zé Dona, o João deixa claro que ele tem cinco casas do Inácio. A de Cariacica, no Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, a Abadiânia, Petrópolis, e a de Sedona, que não chegou a abrir. Que é onde, Sedona? Sedona, nos Estados Unidos. E ele deixa claro, é ele quem diz, Beto, não sou eu, que ele abriu aquilo lá com a ajuda do presidente da República dos Estados Unidos. O mesmo que vai depois ser citado na série do Jeffrey Jepstein. E aí, claro, isso tudo, se você olhar esse delegado, que é o delegado da juventude, da adolescência e da infância do Rio Grande do Sul, ele é um dos donos do terreno onde funcionava a casa do Inácio no Rio Grande do Sul. Ele é o delegado amigo da família dessa vítima. Ela diz isso. Sou eu. Ele avisou para ela, porque ela foi convidada para ir a Abadiânia duas vezes. Olha, não te importa, não, porque algumas pessoas, você vai ouvir as pessoas dizer coisas do João, inclusive sobre crimes sexuais, mas não é verdade. este delegado, ele estava na reunião no Rio Grande do Sul, depois que essas vítimas, duas filhas de administradores da casa do Rio Grande do Sul, foram vítimas do João. O João foi chamado no Rio Grande do Sul, como eu estou contigo, e disse assim, nunca mais volte aqui, senão você vai morrer. esse delegado estava lá, esse delegado continuou frequentando a casa com foto, Beto, não é uma coisa escondida, entendeu? Mas esse delegado não estava investigando ele? Não. Mas você não acha estranho, Beto, você me conhece, você não acha estranho que, tá, eu sou professora, doutora aposentada, e, bem dizer, hoje uma dona de casa, você não acha estranho que uma pessoa que nunca foi a Abadiânia, que mora lá no Sul, que não saiu do seu apartamento, descubra tudo isso, Beto, passe tudo isso, telefone, celular, de pessoas que podem falar. E a polícia não sabe disso? Ele não precisou depoimento? Ele não precisou prestar depoimento? Não, nunca. O delegado, esse é o delegado do Rio Grande do Sul. Sim, esse delegado, sim. E por que ele precisaria e por que ele não precisou? Ué, veja, há uma vítima que o crime não prescreveu que foi vítima do João. Ela diz em depoimento que ela foi avisada. Por ele? Pelo delegado. Tá lá o nome dele. Tá. Entendeu? Aí veja que interessante, Beto. Como eu volto a te dizer, se você pegar todos os depoimentos, promotora Cristiane, promotora Gabriela Mansur, promotora Valéria Scaranzi, esqueci o nome de outra promotora que me ouviu, todas da Força Tarefa, promotor Luciano, todos, quando questionados o que as ativistas passaram para eles, sobre qualquer tema, João, era dito assim, elas passaram provas de quem é a obrigação de investigar. É minha, Beto? É tua? A polícia, claro. Pois é. É o Ministério Público, é o órgão acusador. É quem acusa, quem prova, quem acusa, quem investiga. Mas o que você está me contando isso, por quê? Porque a polícia não estava querendo investigar? Nem o Ministério Público? Olha, Beto, o que eu posso te dizer? Tirando os crimes sexuais, eu tenho todas as matérias construídas, todas. Inclusive, uma que eu acho muito importante, que é, apesar de preso, a fábrica de fazer dinheiro de João Teixeira continua muito bem, obrigada. Com todos os links internacionais. Até hoje? Com certeza. E eu vou te dizer, quem esteve durante quatro horas com o jornalista, nós dois no WhatsApp e no computador, eu mandando o link, fui eu. Com o João? Com o jornalista que escreveu essa matéria, com todas as... Me conta uma coisa, quando você foi descobrindo o que ele fez de crime, você consegue me dar uma linha de temporalidade? Lá em 1973 teria sido o primeiro crime dele. Em 1973, que ele teria matado essa moça, porque... Tentou matar, não é? Ela morreu ou não? Não. Ela é a vítima que o Fantástico vai entrevistar, inclusive levar para fazer uma ressonância, porque até hoje ela tem alojadas no rosto. Ela confirma que é o João ou ela não lembra de nada? Não, ela confirma que é o João. Ela diz que é ele. Ela sabe, ela tem certeza que é ele. Aí, depois dessa tentativa de homicídio... Veja, o João é acusado pelo assassinato de um taxista, certo? e aí registra-se que há um modus operandi. Isso da década de 70. Sim. Ele ainda não era famoso, ele não era importante. Por que ele não vai para a cadeia? Por que ele não vai condenado? Vamos lá. Rapidamente. O João, né? Ela é filha de uma mulher que lê cartas, barará. O que se sabe? Porque a história do João não bate. Ok? O que se sabe é, o João tinha um pai alfaiate, diz que aprendeu a ser alfaiate, sai pelo mundo e vira alfaiate do exército durante o período militar. O João... Isso se sabe. Ok? O João estava com os militares... Durante a ditadura militar, ele estava com os militares. Com os militares. Fazendo roupa para eles. Dizem que ele não sabe cortar nada. Mas ele estava como alfaiate. Ele estava como alfaiate. O que se sabe é, o João andou muito por Marabá. Há pesquisas que buscam desvendar quem é. Você sabe que no Marabá teve uma das piores casas de tortura do país. Inclusive, um torturador com esse codinome. O fato é que o João fica com os alfaiates, fica com o alfaiate, com os militares, anda por Bahia, Marabá, etc., e ele volta. Ele volta para ali, para Anápolis, Goiânia, etc., mas estava todo mundo muito incomodado. Até porque havia, naquele momento, uma coisa muito forte, que era um exercício legal de profissão. Com isso, com isso, o João é levado para Abadiânia. E, a partir dali, há uma sequência de crimes do qual o João é acusado, mas que ele se livra. O assassinato de um taxista que, supostamente, seria amante da própria ex-mulher dele. Como é que ele se livra disso? Esse modus operandi, isso a gente sabe. Vem lá, desde a década de 70 até 2018. Toda vez que o João é acusado de alguma coisa, algum familiar, neste caso familiar, os pais do taxista, deram uma declaração em cartório que tinham certeza que o taxista e o João nunca foram desafetos. E, assim, ele vai. Ele é acusado, depois, de prender um traficante. E esse traficante diz que é sócio. Assim como o João foi sócio no garimpo, assim como o João foi preso, o João estava armado. Foi a única condenação que o João pega, além dos crimes sexuais. pote legal de arma. De várias armas. De várias armas, sim. Encontram muitas armas. Muitas armas. Até bazuca. Sim, mas entenda de novo. Encontra-se muitas armas em dezembro e janeiro de... Dezembro de 2018, janeiro de 2019, porque o João tinha certeza que ele não ia ser preso. Porque ele teve de agosto a dezembro para tirar tudo que ele quis do caminho. Mas a arrogância o prendeu. Exatamente. Bom, então daí ele teve também... Então tivemos ali aquela tentativa de homicídio com aquela moça que foi estuprada. Com a Maria. Com a Maria. Aí vem o taxista que morre, mas eles querem dizer que eles são amigos, então logo... Isso, como... Como se a amizade não matasse. Sim, não matasse. Exatamente. Depois... Aí vem o traficante aí. Vem o traficante, daí vem a morte do delegado Borjão no pátio. Borjão. E aí, assim, a morte do Borjão é estranho, porque o Borjão, antes de morrer, ele escreve uma carta para o do Batam. Porque o do Batam, o sobrinho do João, namorava uma das meninas. Não se sabe apontar. Isso eu nunca consegui... Isso eu nunca cheguei... A verdade é que a maioria das pessoas estão mortas. então só sobraria o João. A boate... O fato é... O Borjão vai ao pátio da casa do Inácio. Ok. E ali aparece um atirador e mata ele. Tá. Tá? Não consegue se apontar. Ah! As investigações apontaram o quê? Que havia uma rixa entre o João ou que o Borjão teria ouvido falar. O fato é, Beto, todo mundo em Abadiânia, todos, sempre souberam. Isso está no livro do Chico Feliz, isso é dito por um ex-administrador da casa, etc. Todo mundo sempre soube dos crimes sexuais do João. Isso nunca foi segredo para ninguém. Aliás, está nessa sentença condenatória, que, se não me engano, é a penúltima, está lá dito que o próprio juiz escreve. Todo mundo sabia que o João era um homem que andava com capangas. E ele disse que andava com capangas por quê? Porque todo mundo sabia, o João só andava com capangas. Não, mas por segurança, por ele ser... Por que uma pessoa precisa de segurança? Aí é que está. o João criou um cenário onde ele diz que ele precisaria porque ele tinha sido já... Estavam tentando matá-lo, não é? Ah, ele criou esse álibi aí da... É. Mas o fato é, o histórico do João, desde 1970, que o João... O João, como é que se diz? Quando ele está dirigindo o caminhão com a Altonita, ele é parado e ele está com arma. Ele sempre andou com arma. porque sempre teve alguém querendo matá-lo realmente. E aí você foi levantando todos esses casos? Tudo isso. Todos os boletins de ocorrência, todas as condenações ou não condenações, você foi criando essa cronologia criminal dele. Eu fui criando essa cronologia e, com isso, eu cheguei a algumas pessoas que sabiam disso. Então, eu resgatei e-mails, por exemplo, o caso da Nelore, que é de novo, uma estrangeira que é assassinada e que os policiais chegam lá... E lá em Abadiana? Lá em Abadiana, na Copa de... Agora eu não vou lembrar a data. 82, 84... É, é isso. 86... Ela leva um tiro no rosto. No rosto. Está caída com... E os policiais colocam aparentemente morte natural. Nossa. E esse caso é interessante, primeiro, porque o filho dela não sabia. Foi saber, depois que estourou o escândalo do João, que a mãe tinha sido assassinada. Segundo, que a Abadiana jamais saberia. O que acontece em Abadiana se resolve em Abadiana. Já que você está falando nisso, a cidade tem a sua responsabilidade sobre esse crime? Não, eu vou te dizer por que não. Não as pessoas... Assim, não as pessoas que moram só lá. Tem um fato que era para enlouquecer qualquer um, que era assim. Cada vez que uma pessoa nova conversava comigo, Bertrand, muito interessante, que a pessoa dizia assim, tá, eu confiei em ti, mas eu estou em pânico. E as pessoas me contavam coisas que eu acho que eu não tinha essa percepção. Há uma moça de... Uma jovem, para mim jovem, né? Trinta anos. E ela dizia assim, Mário Carmo, eu não conseguia te compreender. Por que eu via tu tão indignada fazendo tuas lives? E falando dos estupros, tão indignada, e eu dizia assim, por que ela está brava? Eu não compreendia. Por que eu cresci dizendo assim, se o João vim, tu te esconde? Se ele te quiser, tu tem que ser dele. Não era um estupro, era uma obrigação. É, era uma reintegração de posse. Lá em Abadiana, vamos agradecer ao homem que pôs Abadiana no mapa do mundo, é isso? Sim. Então, assim, e Beto é um negócio assustador, porque, assim, se eu visse de uma jovem, e ela dizia, cara, ele chegava em lugares, isso é contado por várias pessoas, por exemplo, tu tem um lava-jato na esquina. Se ele fosse lá lavar o teu carro, tu tinha que dar a agradecer, porque o João estava lavando o teu carro. Não era assim, ah, eu vou agradecer porque hoje entrou um trabalho. Não! O João veio, entrou na minha casa. Agora, se você me perguntar assim, e as pessoas que ganharam muito dinheiro, foi isso, e as pessoas, como os taxistas, que ficavam na frente da casa, apostando, paravam aqueles ônibus inteiros, e ele apostando assim, essa vai, essa não vai, essa vai, Apostando quem que ele ia pegar? Sim, quem ele ia estuprar, porque ele já sabia o perfil. Que a cidade toda, inclusive, é verdade que tinham guias da cidade que já atraíam mulheres que eram o perfil do que o João gostava? Sim. Não eram guias só, todo mundo, como guia. Aquele que põe no ônibus, se ele vai até lá. Sim, não, veja. Aí, de novo, quando eu te digo que a história de João Teixeira de falha, isso é surreal, Beto. Porque aí eu estou lá, pesquisando, 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 e todo mundo diz, não, porque guia, e vários guias me ligando, era uma confusão. E as pessoas dizem, não, porque esse era guia, esse era guia. E a gente confunde muitas vezes. Por que guia para a gente, quando você estava em uma casa espiritual? Você acha que é um guia espírita? Até que uma hora, me caiu a ficha que eu disse assim, espera aí, como guia? Como assim, um capitão do Exército, é chefe de segurança da casa de segurança da casa. A polícia era dentro da casa dele? O batalhão da PM e a delegacia, não é isso? Sim. Capitão regional do Nascimento, capitão, tem a foto dele, ele bota no perfil dele, capitão do Exército e chefe da segurança da casa do Inácio. Ele trabalhava de dentro da casa do Inácio. quem? E aí você pensa assim, espera, esse cara é o cara que faz a carteirinha de guia. Aí você diz assim, mas espera, eu ajudei o MEC a fazer a legislação de guia. Como assim? Um capitão dá a carteira de guia. Mas eu fiz essa legislação. Com a formação dele para isso? Aí eu ligo para Brasília para saber se a lei ainda está valendo, se ainda tem um cadastro nacional, para descobrir que nenhum guia era guia, nem regional, nem nacional, nem internacional. O movimento da casa, Beto, não parou porque o João foi preso ou porque o João foi denunciado. Parou porque eu mandei ao Ministério Público Federal informando que aquilo era contravenção penal. Eu traduzi para os Estados Unidos com uma guia informando a todos os guias que se ele chegasse no Brasil ele ia mandar prender. Palhaçada é essa. Ou seja, porque ele não estava mesmo agindo sozinho. Não. Não tem como. Beto, é de novo uma questão lógica. Imagine que todo esse estúdio tenha um... É o que eu falo, é impossível as pessoas não saberem o que ele estava. O que estava acontecendo ali. Beto, o Ministério Público do Estado de São Paulo precisou de uma tradutora para atender uma vítima que eu encaminhei, porque ela só falava alemão. Como é que o João, que mal e porcamente fala português, se comunicava com essa vítima em alemão, japonês, francês? Tinha alguma ponte... Os tradutores. Os tradutores. Mas os tradutores entravam também no crime ou eles estavam só sabendo o que estava acontecendo? A maioria dos tradutores eram donos de pousada e viajavam com o João. Tá, respondeu. O João, em uma das últimas suas viagens... Vai para a Inglaterra? Para a Suíça. João chega no aeroporto e ele fica oito horas preso no aeroporto. Por quê? Sem autorização. Porque ele já estava sendo denunciado por crime sexual naquele país. Depois de oito horas, me parece que o Itamaraty brasileiro conseguiu que o João pudesse atender três dias naquele país, cercado de policiais daquele país. Isso está. Isso está no programa há 11 minutos quando o cara vem entrevistar o João. Lembra? Sim. Quantas vítimas no total o João tem desenhadas, com processo, com condenação, com tudo? Que os crimes não prescreveram? Ah, 300 e poucas vítimas que os crimes... Que conseguiram... Quantas que não puderam ser julgadas porque prescreveram, mais ou menos? Ah, muitas, muitas, muitas. Vocês têm uma estimativa do número total de vítimas que ele já pode ter feito ao longo da vida inteira intersexual, assassinato? Eu acho que é impossível dizer. O que eu posso te dizer é, no meu entendimento, nem um décimo dos crimes do João vieram a público, se é que um dia virão. Acho, acho que o caso do João, desde a entrada de Abadiânia, quando o João é preso, Abadiânia está no topo do topo como uma cidade turística. E esses processos eu conheço bem, Beto, porque eu fui... O meu primeiro concurso foi na Bahia, na Escola Técnica Federal da Bahia. Então, eu conheço bem a minha tese de doutorado. Não há chance de Abadiânia ter entrado naquele mapa do turismo. Nenhuma. Se não fosse pelo João de Deus, por ele se tornar o que se tornou e a influência que ele passou a ter. Sim, porque você tem que ter um conselho. Se, se Abadiânia estivesse no mapa do turismo com o conceito que estava, com tudo funcionando, não teria acontecido o que aconteceu. Porque você tinha que ter um conselho municipal de turismo. O que o João fez? O João assume aquela casa, o João monta aquela casa. Lembre que ele era, sempre foi, até hoje, ele é sócio de um dos caras mais poderosos do garimpo lá no Pará. Até garimpo, tem tudo. Sim, o cara que derrubou a história. O sócio do João, até hoje, a partir do garimpo, é o cara que o Jader Barbalho, isso é contado por Antônio Carlos Magalhães, amigo. Foi qualquer um. Então, foram tantos crimes. A minha pergunta é, Beto, assim, eu não sei se a população brasileira, ela não consegue acompanhar, ela está anestesiada. Porque você lembra que o filho do João também foi preso? Esse eu não lembrava. Veja, assim que o João é preso, em janeiro ou fevereiro de 2019, Sandro Teixeira é preso. Uma filha do João entrega muita coisa do João. A Dalva foi estuprada desde os 10 anos, de idade, com tudo que... Porque ela também abre os porões da casa ali, como filha dele. Sim, ela conta os horrores. eu não gosto de chamar de doença, porque dá uma sensação que a gente está tirando a responsabilidade. E o João não é doente no sentido de ser inimputável. Ele sempre soube o que ele fez. Não, ele é mal. Ele é mal. Ele, para mim... Pode até ser psicopata se ele for já diagnosticado. O que não dá para ele é inimputabilidade nenhuma. Apenas a gente descobre o que ele é. Sim. A Dalva foi uma pessoa com quem eu tive contato. Tudo isso é de uma crueldade a história dela. Sabe? Que é... É quase... Não dá para contar. Como assim, com ela, com a neta, etc. Só que assim, por exemplo, por que o Sandro Teixeira vai preso? Pense o seguinte. É uma vítima e ela gravou. É a única prova que a gente tem. Ela grava a conversa. Uma pessoa aqui de São Paulo, que hoje está, inclusive, em destaque, não? Ela vai para... Ela vai para a Badiânia, ela vai para a Badiânia com uma amiga lá de Goiás. E ela é estuprada. E Beto, assim, eu acho que 50 anos de consultório não nos dá a perspectiva do que aquele homem fazia. Ele e seus capangas. Seus capangas mesmo. Sim. Ela sai em estado de choque, ela entra no carro com essa amiga. Tipo... Não, não aconteceu, não é? Aí ela conta para a amiga e ela volta. ela volta. Você tem ideia como o João é. A crueldade, a capacidade de manipulação, ela acaba rezando com o João. Meu Deus. Eu fico imaginando quantas passaram por isso, mas que ele conseguiu controlar pela fé da pessoa. pela fé, pela fé, pelo medo, pela ameaça para tudo. Mas principalmente a fé, porque a fé faz você estar na mão dele. Sim, sim. E voltar a ser abusada, e voltar a ser abusada por conta de você crer que ele não é ele, é... Quase todas as vítimas. Quase todas. É muito cruel. Eu tenho uma vítima que ela foi estuprada 20 vezes, contando uma por uma. E o que ela explica? Ela voltava por quê? Eu vou te contar o caso da Ana Paula, porque ela veio a público também. O pai tinha um tumor cerebral. Mas eu queria só terminar o caso do Sando Teixeira. Do filho dele. Essa vítima volta escolhendo o João. O João chora, diz que precisa de ajuda. Ela sai, ela pega o ex-braço direito do João, que morreu depois do escândalo, que sabia, ex-vice-prefeito, oito anos da cidade de Abadiânia, e... Falei, cara, vocês precisam fechar isso aqui, esse cara. E aí ele disse, não, não é assim, não é assim, não é assim, tá, você entendeu errado, porque tudo que o João faz é de Deus. Quem é de Deus? Ele me estuprou e lá vai a confusão. Não é bom. E ele disse, não, eu tenho que chamar a diretoria. Isso está gravado, Beto, não sou eu que estou dizendo. Ou seja, há uma diretoria que sabe disso. E aí ela perde o avião aqui de São Paulo. Ela vai com essa minha, que é do norte de Goiás, a delegacia, e faz o dela. Quando o escândalo estourou, em dezembro de 2018, isso fazia dois ou três anos que ela tinha da delegacia. sabe o que aconteceu como resultado dela ir à delegacia, Beto? Nada. Nunca foi investigado nada. Nunca chamaram o João. A única coisa que aconteceu é, 24 horas, após ela ir à delegacia com a amiga, João Teixeira de Farias e seu filho Sandro apareceram na porta da casa da testemunha. para ameaçar claramente. Para ameaçar claramente. Ou seja, não é que na delegacia não se fazia nada. Se fazia. Se avisava o João. Entendi. Entendeu? A polícia, ela tinha realmente o trabalho de ou impedir ou de constranger quem fosse fazer qualquer boletim de ocorrência contra... Isso eu vi ali, em vários lugares. Concordam? Ou seja... Porque a cidade ali também, as pessoas não queriam perder aquela economia que girava em torno de todos. Aí é que está. A cidade, não. Porque o povo mesmo só se lascava. Hoje, a Badiânia, isso foi dito pelo prefeito Zé, hoje a Badiânia tem 12 indústrias, coisas que o João não deixava. e o negócio do João não é algo que paga imposto, não é, amigo? Quando o João foi preso, e não é matéria minha, sou eu que digo, quando o João foi preso, 19 pessoas eram investigadas por lavagem de dinheiro, Beto. A sensação que eu tenho que tudo isso desapareceu. Eu, eu, fiquei denunciando, acho que uns 2, 3 anos, que o avião do João estava voando, Beto. Ele continuava andando de avião, mas ele... Ele não, o avião dele. É, mas sem ele. Sem ele? Com alguém. Isso, com alguém. Fazendo o quê? Também não sei, não me pergunte. Então, ele tem o crime lá de homicídio, o crime de tráfico de drogas, tem, não? Sim. Tráfico de drogas. Bom, ele foi inocentado, né? Tá, mas passou ali. Sim, isso. Armas ilegais. Todas? Todas, inclusive, arma de uso restrito do exército. De violência, de estupro mesmo? Sim. Porque ao longo da vida inteira... Estupro e pedofilia. Estupro e pedofilia, ele pegava crianças de quantos anos? Sim, ele pegou crianças, 9 anos. Nossa. Pegou a dava. Era comum. Pegou a filha, a filha tinha 10 anos. Era comum ele pegar a criança também ou foi, ou era mais... fora do... das vítimas. Das vítimas, eu identifiquei, no mínimo, 14 menores. Que foram representadas pelo Ministério Público? Ele foi condenado por essas? Não, não sei te dizer. Dessas, eu acho que não. O que me assustou muito, Beto, é que, assim, não faltaram, não faltaram, pessoas, não faltaram boletins de ocorrência. Há uma vítima que fez aqui em São Paulo um boletim de ocorrência contra ele. Riram da cara dela. Em São Paulo? Aqui em São Paulo. Aqui, há uma vítima que se matou após voltar de Abadiânia. Então, assim, e aí, quando é que isso tudo vai me apavorando? Mas não é porque apareceu o meu nome ou do Beto, não. Isso me desespera, Beto, quando eu sei que... Quando o João... Eu não sei se você lembra, porque foi muito citado, o programa que a Opa faz. Ah, assim, que ela veio para o Brasil. Sim, aí ela faz um programa. Da Opa o Infra, faz um programa só sobre o João de Deus. E não tem... Não está lá ninguém mais, ninguém menos, do que Jeffrey... Jeffrey Goffrey. Ele é o médico-psiquiatra, chefe do Hospital de Psiquiatria de Harvard. É ele que está lá comentando. Ele já tinha vindo ao Brasil. Ele esteve em Abadiânia. Então, assim, gente, nós não estamos falando do Zé da Esquina, concorda? Sim. Ele sabia. Ele sabia o quê? Ele sabia que o João estuprava. Ele não disse nada. Ele teve muitos... O João de Deus, ele teve muita gente se calando ao redor dele, e outras quase estimulando. Se você também... Sim, é óbvio. não paralisa você, o outro acha que ele está com tudo ganho. Sim. Quando o João de Deus soube, ele soube só como quando eu soube, em dezembro de 2018? Ou ele já ficou sabendo que vocês já estavam investigando, que tinham mulheres denunciando ele? Olha, o que eu sei que ele quer saber quem sou eu, isso é em dezembro, porque meu nome não aparecia. Eu não. Mas ele sabia que tinham vítimas já denunciando ele? Sim, porque o programa do Bial teve que ligar para ele. Ele sabia de tudo. Tanto ele sabe... O programa do Bial sai em dezembro. Sai em dezembro, mas um mês e pouco, dois meses antes, Ele estava em produção, lógico. Assim como Cris Fibre, ele na bosta. Ele até fala para o Pedro Bial que ele daria uma entrevista para o Pedro Bial, não é isso? Mas tinha que ser lá em Abadiana. Ele falou, não. Não. Assim, quando você assiste, e a gente assistiu, traduziu tudo, quando você assiste àquele jornalista que vem especificamente da Inglaterra, do Onze Minutos, é uma coisa assustadora, Beto. porque se eu gravando aqui contigo, te dizer uma pergunta, isso aqui trata-se de um estúdio ou trata-se de, sabe, uma zona? Você vai dizer, Maricamu, o que é isso? A expressão facial dele, da Edna Gomes, assessora de imprensa que está ali, da Red, que é tratado, todo mundo, Beto, não há um negócio assim de as pessoas se assustarem com a pergunta. Não, não há esse estranhamento. Não entendi. É como se eu virasse e falasse assim, você matou quantas pessoas? não tem ninguém? Está louca! Não tem uma... Não tem um contraponto? Não há um estranhamento. O estranhamento na pergunta é essa. Exatamente, entendeu? pergunta é essa. Não, ao contrário, assim... A gente está à espera. Não, ao contrário, é assim, essa pergunta não foi combinada. E aí a gente precisa lembrar, Beto, que não fazia um ano, não fazia um ano, que tinha sido lançado o filme do Candé, João de Deus, O Silêncio é uma Prece? Você não faz um filme sem ir para a Badiana. O Candé deu entrevista que morou lá há dois, três, quatro anos. Não viu nada. Eu deveria estar muito orgulhosa, não é, Beto? Porque, de novo, sem sair do meu apartamento em Balneário Camboriú. Você descobriu o mundo. É isso. Lá dentro, você descobriria ainda mais. Concorda? Espera aí. Sabe, ele chegou e ia à cidade que o João morava quando era jovem, quando não era, entrevistar os amigos. Ninguém nunca falou nada. Nesse momento, quando chegam as denúncias para você, você vai para a Badiana? Nunca fui para a Badiana. Você nunca foi? Não, apesar da histeria geral e de todo mundo ter me visto lá, grávida, uma peruca loira e para alguns, inclusive, aliciando menores e oferecendo droga para inventar. Porque, em janeiro de 2019, eu e a Sabrina somos denunciadas ao Ministério Público Federal. Denunciada por como? Pediu-se que a gente fosse investigada, porque a gente teria inventado as histórias sobre o João de Deus. Saiu, inclusive, em três idiomas, no mínimo, a seguinte carta. a grande mídia, não, mas a pequena mídia que saiu num sitezinho qualquer, assim, a montanha pariu um rato, onde contava-se a verdadeira história. Duas ativistas, feminazes, tinham comprado a Justiça Brasileira, a imprensa brasileira e contratado 300 mulheres para denunciar ao João de Deus para que a gente pudesse ficar com a indenização dos crimes. Mas não era mais fácil guardar o dinheiro? Eu também achei que ficava mais barato. Para você contratar 300 pessoas, comprar a mídia, comprar todo mundo, pega esse dinheiro e guarda. Então, a gente foi denunciado. Foi escrito um livro, inclusive, no qual eu estou lá retratada, com fotos minhas e tudo, motivos de ações judiciais, é óbvio. Mas é um livro escrito por pessoas que gostam do João de Deus? Sim, devem gostar, porque são pessoas que dizem que, na realidade, Roger Abdelmacy, João Teixeira de Farias, todos foram vítimas. Bruno também. O goleiro? O goleiro Bruno também, é verdade, porque eu só aceitei ser madrinha do Bruninho. Na realidade, eu tenho uma rede onde eu crio vítimas em cima de homens velhos e idosos. O Bruno não é velho, nem idoso. Entendeu? Mas aí, acho que... Mas era goleiro, muito rico. Eu e a Sônia brincamos muito com isso. Entendeu? Então, oficialmente, a gente foi denunciado ao Ministério Público Federal. O que, de uma certa forma, foi interessante, Beto, porque eu não tinha nenhum documento sobre o meu trabalho em relação ao João de Deus. Eu fui fazendo, entendeu? Sim. E como eu fui denunciado e como as pessoas fazem isso e vão fazer lives e contam, eu fiquei sabendo e fui cobrado do Ministério Público Federal e o Ministério Público foi obrigado a dizer, olha, não há que ser investigados ativistas, porque tudo que elas denunciaram e foi investigado, porque eu não posso... Eu investiguei o que foi feito do jornalista criminal que para numa BR para socorrer uma mulher que está sangrando por baixo porque foi estuprada por João Teixeira de Farias, sangrando pela cabeça. Eu sei que aquele jornalista que parou e salvou ela, que o pescador estava com ela nos braços, foi assassinado. Eu sei. Mas alguém sabe, Beto? Mas é que eu não ganho para investigar. Eu sou que nem tu, entendeu? Mas esse crime desse jornalista não foi investigado? Não sabemos. Não sabemos. Não foi visto. Aí o João de Deus ele foi... Eu me lembro que ele apareceu... Ele tem meio que um Roger Abdomansi junto com ele, né? Aí eles ficam muito doentinhos, eles ficam muito debilitados, eles ficam... Eles criam um personagem do... Isso. da pessoa sem força. Antes ele era João de Deus, aí ele passou a ser... Você sabe qual foi a data do último crime sexual do João? Não. Ele já sabia que estava sendo investigado. Eu entro no caso em agosto. Foi em outubro. 2018. Até 2018 ainda tem vítimas saindo. Outubro de 2018 ele ainda... A casa foi fechada? Não. Faz o que lá? O que tem? Tem ainda pessoas que vão lá buscar... Tem, tem. Ajuda espiritual dos outros... Devem ter outros guias dele, outros médios, não? Não. Não, porque era ele o princípio... Era o único. Era o único, né? E como uma briga que havia, né, assim, na cidade, é muito claro. Tinha uma água dele? Tem. A passiflora, a água betificada, que isso tem. Ainda vende? Sim. Beto, nada mudou. O que mudou foi... Não é possível, gente. Você não tem mais 10 mil pessoas. Porque se calculou que aquela casa tirasse... Porque, assim, quando você calcula cinco ou cinquenta reais, porque o esquema que o cara montou, esse cara devia ser doutor honoriscado em administração no Brasil, né? Porque o cara monta um esquema que só pode entrar de branco e, preferencialmente, não pode ser roupa usada que você carrega energia anterior. Então, ele deve ter uma loja de roupa branca na porta, né? Milhões. Aí, a pousada. Aí, o açaí orgânico... Aí, geralmente, tem que ficar lá mais um tempo, porque o tratamento são de dias. Tudo é seis meses. Você estava me perguntando da vítima por que ela se deixou estuprar 20 vezes. Não, não se deixou, não. Ela foi estuprada 20 vezes. Entendi. Mas ela tem essa compreensão, tá? O pai era desembargador. De repente, do nada, o pai desenvolve um tumor cerebral. Então, muito parecido com o caso do Barroso, né? E, assim, você vai morrer. E aí, ela vai para a Badiânia e ela diz isso assim. O Barroso, o ministro... O ministro do STF. O ministro do STF, que também, houve um diagnóstico que não há mais o que fazer. E ele disse, né? Decidi fazer de tudo, assim. O Beto vai me dizer a Maria do Carmo. É normal isso. Se você falasse, olha, senta ali, fica duas horas, a pessoa fica. Claro. Que curou ele, não se sabe. É, exatamente, né? Até que um outro ministro levou ele lá. Então, para ficar registrado, eram seis ministros do Supremo Tribunal Federal que tiveram que se dizer impedidos em avaliar a Bias Corpus do João. O fato é que esse pai vai para a Badiânia com as filhas e era o lugar que ele sorria. Imagina, você tem alguém morrendo, alguém que você ama e o único lugar que a pessoa... O pai com o tumor sorria. É, sorria lá. Ele tinha muita fé. Inclusive, é uma das poucas imagens que se tem, de novo, como prova. Há uma filmagem do João dizendo eu vou curar teu pai através de ti. Ainda é filha. E aí eles... O João pede que eles fiquem seis meses lá. A filha, que da primeira vez tinha ido com o pai, tinha ficado numa pousada, aluga, uma casa, tudo isso, volta. E aí ela está um dia lá rezando e o João a chama. Porque tinha isso também, Beto. Não era incomum o João ficar naquela poltrona todo mundo rezando de olho fechado, ele sentado. Aliás, é uma cena que choca o mundo. O João já está preso. Ele está sendo transferido para o hospital e a foto que se tira dele da ambulância é uma enfermeira, uma pessoa, né? Na área de saúde. E ele já com a perna, a mão na perna da moça. Na perna dela. não era incomum, por exemplo, ali mesmo, na frente, todo mundo rezando. Ele escolhia e pegava. Sim, porque ele está sentado e a pessoa quase... A pessoa era de tal. Então, isso também não era incomum. O fato é, está todo mundo rezando, ele chega e chama a Ana Paula. E ela vai. E ele diz a ela, eu vou curar o teu pai. Só que a doença do teu pai é um problema teu, tu tem muita energia. E aí vamos lembrar dos chakras, né? E ali ele já... Ele se utilizava, na verdade, da fé da pessoa como se fosse uma possibilidade de cura para ela ou para o outro. Sim. Ele tinha uma coisa de depois ele não lembrar o que tinha acontecido? Também, porque ele estaria possuído. Ele estaria, ele estaria no... Beto, ele usa. Por isso que ele pega muito o crime de... Mediante fraude. Ok? Porque ele pega, primeiro, supostamente ele está usando os teus chakras, a própria energia dele, dele, o santo, ou seja, do Inácio, quem é que está incorporado. Ou, quando não é possível, ele vai para a ameaça. Ok? No caso dela, ela entra em choque naquele momento, sai desesperada, mas é preciso lembrar que quando você sai da sala dele, você vai para um pato que você vê um policial militar, outro policial militar, outro não sei o quê. Ela sai chorando desesperadamente, não sabia o que fazer e não queria ir para casa para o pai não vê-la assim. Ela vai para o hotel onde ela ficou e conta para a dona da pousada que dá um tapa na cara dela e uma dela se calar. Primeiro. Desesperada, e isso é contado por mais, mais, eu te garanto, mais de 100 vítimas para arredondar por baixo. Contam isso. Ela volta para casa. E aí ela é levada para a enfermaria. E ela conta para a enfermeira que diz te cala, te cala, te cala. Uma mulher, há um mês atrás, disse isso e ela foi morta. Ela volta para casa, diz ao pai que está indo embora. O pai pede para se despedir do João. E o João diz para ela, não, você entendeu errado. Aquilo era um tratamento de cura. Assim como ele disse para algumas pessoas que o que elas tinham na mão após ele fazer o movimento de chacra, que aquilo era... Era o leite sagrado. Era uma coisa assim. Sim. Ele ainda tirava sarro, não é? Ele ainda se beatificava até na violência... Segundo as pessoas mais próximas, só havia uma coisa que o João gostava mais do que de ganhar dinheiro. De estuprar. De estuprar. Mas isso é bem dos violentos, dos maus. Sim. Não posso falar para o psicopata que eu não tenho qualidade técnica para diagnosticar ninguém. Mas o juiz fala. O juiz fala, né? O juiz fala na decisão. Porque isso é bem claro, bem característico. E são dez vítimas numa... Essa compulsão sexual, esse ser, o ser supremo. Ele chegou a ficar preso algum dia? Quanto tempo ele ficou na cadeia? Um ano... Assim, veja, ele ficou um ano e pouco preso. Destes, ele passou mais tempo no Sírio-Libanês e em Brasília do que... Dentro da cadeia, de fato. E por que ele está... Não é solto, mas é solto. Por que ele está em prisão domiciliar? Segundo... Isso revoltou tanto as vítimas, é terrível lidar com essa situação. Segundo o juiz, por uma questão de dignidade humana... Está escrito. Segundo o atual juiz, por uma questão de dignidade humana em função da idade dele. E isso é dito pela Andréa Manelli, que deu uma entrevista a uma das vítimas dele aqui em São Paulo, que é a presidente do Justiça de Saia, criado pela Gabriela Mansur. Quando sai do MP para ser candidata, aposta ser uma das promotoras que atendeu as vítimas do João de Deus, a pedido de Sabrina. ela dá uma entrevista à Vogue, no ano passado, dizendo isso, assim, que... E onde está a dignidade humana das vítimas? Porque dessas, eu volto a dizer, eu tenho vítima que se matou, eu tenho vítimas que até o Bush, Beto, tem doenças imensas, problemas imensos. Tem filhos? Ele fez filhos? Muitos. O João tem... Ele também... Ele é meio Roger mesmo, e ele fez filhos nas vítimas? Não. Não, é isso que eu digo assim, essas vítimas, elas foram... Ah! Acabaram gerando filhos de um estupro? E dele? Pode ter e não sabemos. Isso. É, até porque em determinado momento ele faz vasectomia, não é? Ah, tá. Tá. Não é bobo. Então, assim, eu volto a te dizer, são tantos crimes. e há uma... Eu não sei te dizer, Beto, porque é muito difícil a gente avaliar uma vítima de crime sexual, não é? E, principalmente, assim, envolvendo fraude, envolvendo pessoas que você está perdendo, que você ama, ou a sua própria... Não é? Porque o João, ele foi muito inteligente, Beto. Ele não deixava escapar nada. sabe, assim, uma vez conversando com alguém, eu não lembro em qual, não é? Porque eu disse, não, porque tinha o Joaquim da Cocada. Aí todo mundo disse, peraí, isso é... Você está fazendo uma metáfora, Mané do Carmo, não é? Não. Há esse cara que vem de Cocada, que é um espião. Ele sabe, se você chega lá, ele está de olho inteiro, ele sabe, se você está chorando ou não. Há mulheres que deram surras lá dentro do chão. que elas voltaram, não se conformaram, que o João estivesse, de pegar este entorno de incêndio, de jogar na cabeça, Beto. Elas faziam escândalo. Elas reagiam. Só que elas eram tidas como possuídas. Eu li isso, eu fiquei bastante angustiado, porque elas falavam dele, falavam, não, mas é o demônio, falando por ela, falavam, que eu tirei dela o mal, e o mal voltou. Ou elas eram ameaçadas, ou elas sumiam. Existem pessoas, família inteira que sumiam. Que desapareceram, que podem estar mortas. Sim. Sabe o que? Uma família inteira supostamente dormir, e, no outro dia, elas não levaram um lápis. Mas desapareceram. E, por outro lado, o corpo de uma família inteira foi desenterrado. Teve gente que se suicidou a três metros de altura, e não tem escada, não tem nada no chão. O cara levitou para poder se matar, entendeu? E o juiz falou que é pela dignidade humana que deixou ele ir para casa? Por quê? Porque ele estava dodói? Não, quem manda ele ir para casa? O João, de novo, há o estilo Roger Abdelmacia, preciso lembrar, que o João, com a confusão, ele se separa, dando aquela, ele casa novamente, com uma moça de quarenta e poucos anos. Já depois do escândalo? Claro. Nossa, muito Roger Abdelmacia, gente? Sim, ele casa com uma advogada que é conciliadora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e trabalhava com a juíza Rosângela e Abadiana. A mesma juíza que, quando essa vítima de 2008... Sim, a mesma juíza que mandou ele para casa. Que fez a denúncia que falou, que a juíza falou que ela até concorda... Não, isso vale a pena reforçar, não sei. Que ela diz o seguinte, que ela até concorda que teve atos libidinosos. Não estupro, mas atos libidinosos. Mas que a vítima, no caso, a... Camila. A Camila, apesar de estar em síndrome de pânico, apesar de estar indo lá buscar um conforto espiritual, apesar de estar com o seu pai ao lado, morrendo de vergonha de tudo que está acontecendo, apesar de ser uma vítima de violência sexual, e vítimas de violência sexual não tem... Não tem... Porque uma das coisas que a violência sexual faz é calar sua mente. Sim. Então você não se mexe, você fica... Você pega o maníaco do Parque do Mato Grosso do Sul, que acabou de violentar dez mulheres, ele não tinha uma arma. Sim. É com o poder da existência dele. Não, e você está sendo estuprada por Deus? Por Deus, além de tudo. E essa juíza, ela libera o João para ir para casa e fala que ela, na verdade, deveria ter pedido socorro. Sim. E ela foi pedir socorro para a justiça. Foi, ela foi pedir... Ela foi pedir para a justiça. Isso, uma outra vítima que também foi pedir socorro dois anos depois, exigir o corpo de delito para ela comprovar dois anos depois se ela tinha sido estuprada. Alguma mulher que foi estuprada por ele foi diretamente para a delegacia, mas também vai chegar na delegacia, vão tirar tudo. Da Abadiana? É. Da Abadiana não dava, né? Ô, Beto, olha só, deixa eu te explicar e aí eu posso te enviar se tu quiser, porque quando eu estou falando que eu tenho originais, tá? Eu tenho uma vítima que ela foi a Embaixada do Brasil na Suíça. Ela foi estuprada, ela foi lá, ela faz tudo. Alguma tinha um vestido, uma roupa com o semen dele até para... Não, mas várias... Então, se ele é vasectomizado também, você não vai conseguir fazer o DNA. No caso da criança que ele disse que era... Aparece agora até na minissérie essa expressão. Esqueci o nome que ele dava lá o leitinho dele, mas ele dava o nome, tá? Entendo uma coisa, essas pessoas lá chegaram a procurar a justiça. No Brasil e fora do Brasil. Lá foi mandado, eu tenho todo o depoimento dela no original. Eu tenho dia, eu tenho horário. Foi mandado para cá. Você sabe o que aconteceu com isso? Porque eu também não sei. Ninguém sabe. E ele foi condenado há mais de 500 anos. Ele está condenado há 498 anos. Ele ainda está. Toda hora sai mais coordenação. Agora, dos crimes sexuais, foram os últimos. Foram todos? Foram todos. Eram 15 blocos. O das armas, ele tinha muitas armas dentro de casa. Eu também fui condenado por... Aquelas armas eram para fazer o que, gente? Matar pessoas. Para ameaçar pessoas. Com a bazuca? Amigo, cada louco com sua mania, entendeu? Lembre que o cara tinha armas. Como eu estava te falando, o avião dele, acho que eu fiquei uns dois, três anos, Beto, denunciando que o avião dele estava voando, entendeu? Eu denunciava... E ninguém fez nada. Nada. Até que o avião quase caiu em cima, entendeu, do MP. Agora, de novo, eu te pergunto, porque isso a jornalista me pergunta, mas a recíproca é verdadeira de lá. O avião teve um pane, teve que fazer um pouso forçado, tudo isto, ok? Tu sabe quem estava pilotando? Tu sabe como aquele avião levantou, não levantou? Quem? Ninguém sabe. Ninguém sabe, nem a imprensa, e não adianta perguntar. Ninguém viu. E ele não vai, ele não vai para cá, ele está na casa dele. Está na casa dele, que é um quarteirão. Tem um titar de tonozeleira, pelo menos? Não, para que incomodar, Beto? Olha que coisa deselegante de sua parte. E ele está lá na casa? Está na casa, vivendo muito bem, obrigada. Casou novamente com uma mulher quase 50 anos mais nova do que ele. não tem problemas, não. É, e ele não vai... E como são as vítimas? Indignadas, revoltadas, a cada movimento que sai na imprensa, a cada condenação. Eu não diria que elas se arrependeram, Beto, porque ninguém se arrepende, é assim, há uma catarse, a tudo, mas há vítimas que estão desesperançosas. Sabe? É tipo assim, espera aí, a gente se arriscou tanto, a gente correu tanto risco, Maria do Carmo, a gente sofreu, a gente chorou, Beto. Sabe? Assim, não foi brincadeira, sabe? não foi uma coisa de estúdio, foi na vida real. Sabe? Pessoas voltando, pessoas sendo perseguidas, pessoas que iam ser mortas mesmo. Entendeu? e, de repente, assim, isso tudo para que? Um ano? É isso? Isso tudo para um ano? Sabe? Então, é... é muito difícil, porque, assim, muita gente tinha aprendido a lidar com suas feridas, tinha silenciado. e isso tudo mexeu, não é, Beto? Mexeu, algumas viram, não é? Que teve pessoas que conseguiram ainda passar questões, se é que pode se medir dor, pior do que elas, mas o final mesmo dá uma sessão de tropa, sabe assim? De... De injustiça. É, isso, de injustiça, sabe? Aí a gente não consegue provar, como assim? Mas tudo bem, ele está lá com 500 anos condenado, mas está em casa. Está em casa, como a gente tinha denunciado e apontado, só não continua com a sua carteira privilegiada de a gente, como do Exército Militar e da Polícia, porque a gente denunciou e foi pego. Entendeu? Ele não está aquartelado que nem esse povo que sumiu, as armas, as metralhadoras aqui. Opa, em São Paulo. Ele não está. Ele tinha uma bazuca em casa e ele não está. Ele foi denunciado por tráfico, por assassinato, quer mais? Mas? Mas você tem vontade de perguntar alguma coisa para ele, conversar com ele? Você tem vontade de encontrar com ele? Nunca. Não, o João Teixeira de Farias, porque uma coisa eu gostaria de dizer, acho que sim, para ele. A gente te matou. João de Deus está morto, Beto. Ele está. João de Deus está morto. Agora, João Teixeira de Farias. Apesar de que eu sempre acho que essas pessoas continuam com fãs. Ah, mas não tem a menor. E com gente que fala, imagina, essa mulherada, esse cara era tão bom, salvou tanta gente, é o tratamento dele, vai fazer lá o quê? Oitadinho, o baradá, ele está morrendo, dizem ele. Aliás, ele está morrendo há seis anos, entendeu? Bom, Marido Carmo, quero depois conversar com você de mais casos. Eu tenho o Roger do Manci, para a gente poder fazer também. Temos o Roger. Vamos pedir para a gente já... E, graças ao Roger, o Brasil hoje virou réu na corte interamericana e a gente tem muita esperança que a gente consiga construir uma lei sobre manipulação genética nesse país. Muito bom. Você vai me contar isso melhor na próxima entrevista. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado mesmo. Sempre bom. Ótimo, muito obrigado. Pesado, não é? Mas errar... Não é só mesmo. Não é do capeta nenhum. Eu não gosto de entrevista do dia. É.